Pessoas, antes de começar o vídeo, eu queria falar sobre a live de Fate Stay Nights Real Tanua, que não aconteceu 6 horas da noite desse domingo, porque eu cheguei morto da viagem que atrasou e eu não consegui fazer. Então, eu estou planejando fazer a live na terça ou na quarta, então fiquem atentos que eu vou marcar, beleza? Vou anunciar no Discord. Fala, mestres e mestres da Chaldeia BR. Aqui é o KBR, junto com o nosso grande comedor de casadas, Sr. Galahad, tá bom aí? Até no vídeo eu sofro bullying, velho. É incrível. Incrível, mano. Não é bullying, é demonstração de carinho e amor. Carinho e amor, né? Tanto que eu até coloquei o nome aqui no novo servidor do Discord como comedor de casadas. Exatamente. Então, atendendo ao pedido das pessoas que me perguntaram se eu tinha Discord, há um bom tempo já eu já vim pedindo isso, e como eu já falei, como eu trabalho na DW, né? Eu faço igual a DW, então eu tenho que pedir muito e encher muito o saco aí sim, no futuro distante, se Deus quiser, eu atendo. É assim que funciona a DW e é assim que eu funciono também, aqui no canal. Então, bora lá. Pessoas, esse servidor é bem legal, tá? É praticamente um servidor de feite normal, só que com algumas coisinhas a mais que os outros não têm. Falo dos BRs. Aqui a gente tem NSFW à vontade, tá? Qualquer coisa, qualquer briga e falta de respeito a gente vai banir, obviamente. Por exemplo, postar NSFW no lugar errado. Leia as regras aqui com os detalhes e vocês prestam atenção. Eu e o Galahad somos os ADMs aqui do servidor. E temos aqui o homúnculo que são os bots que a gente vai adicionando aos poucos. E atendendo a vários pedidos, eu coloquei também um serviço de doação, né? Que tinha algumas pessoas que queriam fazer algumas doações e tal. E também, né? Como várias pessoas me pedindo a tempo, eu coloquei o PicPay. Através dele, você pode fazer qualquer tipo de doação, se você quiser ajudar o canal. E vale lembrar que, quando for possível, eu irei colocar doação de super chat, né? Em live, porque ainda não tem, porque o canal ainda é pequeno. Falta um pouquinho de coisas a mais. Tá beleza? Contagem de inscritos, tá? Eu vou colocar isso aqui só pra gente ver o crescimento do canal. Isso é bom, porque o canal cresceu bem nesse final do ano. Notícias do canal. Aqui, sempre que eu postar vídeo novo ou vou fazer alguma live, eu vou colocar aqui. Update do Key. Coisas que eu quero conversar e informar vocês, eu vou colocar aqui. Tá beleza? E aqui, novidade do Fate. Sempre que se alguma notícia é boa, interessante, eu vou colocar aqui também. Não é algo super extravagante, mas irei colocar. No geral, chat geral, como o nome já diz. Pode falar aqui sobre qualquer coisa de Fate. Coisas fora de Fate. Off Fate. Coisas que não tem nada a ver com Fate. Vamos falar sobre Sete Picadas Capitais. Vamos falar aqui, beleza? Arte da Da Vinci. Qualquer se você for um artista, gosta de desenhar ou ver uma arte foda, posta aqui, mano. A gente tá aceitando. Arte é sempre bem-vinda. Feedback. Maluco, eu acho que você podia melhorar alguma coisa aqui no servidor ou no canal. Manda aqui. Escreve só uma vez, tá? Não precisa escrever várias vezes. Só uma vez. Isso aqui não é pra logar pra conversar, não. É só pra mandar por escrito uma coisa e acabou, tá? Não é logar de conversar. Você pode reagir, mas, mano, se você ficar conversando aqui, é bom. FateNA. O nome já diz, aqui no Shadow Border, no FateNA, vamos falar somente sobre o FateNA, o servidor norte-americano. JP, sobre o servidor japonês. É isso aí. Gacha Heavens. Se você foi abençoado pelo Gacha Heaven e tirou três SSRs igual a seis no Summer, posta aqui, mano. Fez uma multisói e veio dois SSRs ou um SSR, posta aqui. Salim, mano. Se tirar o que eu quiser, se tirar o que eu queria, na verdade, eu vou banir. Ele tá zoando, pessoas. Mas fica aí a dica pra não se gabar tanto assim também, né? Vale lembrar que aqui em Gacha Heavens é só pra postar o print do Soho e os Rose Bones. Não é pra ficar conversando aqui também não, pessoas. Pelo amor de Deus, conversa em outro lugar. Salina. Salina também. Só o print, mas aqui é chuva de sal. Por isso que eu não é salina. Vou apostar aquelas ruchas maravilhosas e aquela quantidade de SQ que sobrou, que você gosta tanto de ver, né? Então, tá aqui, ó. Pra ele também. Bom, e aqui chega o famoso roubo de casadas. Isso aqui é uma coisa exclusiva do Galahad, que ele teve a genial ideia de colocar aqui. Eu agradeço ele por isso. E aqui eu vou explicar, junto com um post de mensagem fixa, tá? A maioria dos servidores, nem todos, mas alguns tem mensagens fixas aqui em cima explicando como funciona cada coisa. Quer ler, Galahad, falar com a gente? Ah, bom, basicamente você rouba o waifu do amiguinho. Coisa que eu vou gostar muito de fazer. Eu vou logo avisando que se pegar a minha waifu vai ser banido também. Ó, eu e o Galahad não estamos casados com ninguém aqui ainda, tá? Só tava testando quando a gente tava rodando, a gente só tava testando. A gente tava testando, deixa eu ver se eu posso rodar. Eu não sei se eu posso, ó. Você pode, você pode, eu acho que pode. Ó, SW, ó, aqui as segundas regras, ó. WIFU aleatória, HUSBANDO aleatório, WIFU de jogo aleatório, os comandos aqui do lado. HUSBANDO de jogo aleatório, WIFU de mangá aleatório, HUSBANDO de mangá aleatório, WIFU ou HUSBANDO aleatórios, aqui, ó. MY MARY, seu inventário de WIFE, só que isso aqui não é pra ser usado aqui, tá? Vamos usar no próximo, que é Minhas Esposas, que eu vou explicar logo depois. MARRY UP, tempo de casar novamente, isso aqui é tudo pra você ver, beleza? Tem algumas regras, ó. Casamento, uma vez a cada três horas, você não pode casar, tipo, com uma porrada, né, Galarad? É, é assim mesmo que a gente impede de todo mundo ficar casando toda hora. Exatamente. Dez rows a cada uma hora, então uma multe a cada uma hora que você pode fazer. É... Após o aparecimento da personagem em questão, terá um tempo limitado para poder se casar com um determinado personagem. Então você vai ter em torno de dez a vinte segundos, eu acho, pra ir, pra casar com o personagem que apareceu. Como é que casa? Se não casou, perdeu. É, clica no coraçãozinho. Eu não casei, por quê? Porque eu... Já fiz até aí faz tempo. Já, até aí faz tempo. Vamos pegar aqui, vamos pegar uma símbolo aqui, ó, SW, o cifrão W. Eita, não, sei lá, cadê? Tira aqui. Vamos juntar cifrão W. E pum. Nossa senhora, que azar. Sai, sai, sai. Meu Deus do céu, ó. Se eu quiser sobre casar, eu vou, era só eu clicar aqui. Mas se alguém, se alguém visse isso daqui, do servidor, alguém enviou e quer, ele vai clicar em casar. E se você não for rápido o suficiente, tu perde a sua UF. É assim que funciona. É assim que eu vou roubar o UF de todo mundo. Ó, se... Nossa, essa aqui é boa, hein. Essa daqui é boa, hein. Casa? Essa daqui é boa. Não, não. Eu casaria se fosse a outra. Essa aqui é boa, hein. É destino nível. Então se você quiser... Eu vou, porra, se eu vou casar. Ó, ó. Tales, Edices e Kumi Tsuni agora são casados. Tá vendo? Eu não posso descasar. Eu posso descasar, Galarad. Você pode divorciar, mas... Se você divorciar, ela volta pra votação. Então... É, exatamente. Mas aí, essa é a questão. Eu já peguei uma que eu quero aqui, vocês não vão pegar mais, tá? Então, palmo... Eu digo... Respeitem, meu casamento. Beleza? Então é isso aí. É assim que funciona. É bem simplesinho. Eu vou me divorciar depois dela também. Eu só usei esse aqui como exemplo, tá? Vale lembrar que a Artoria... Não casem com a Artoria. A Artoria não é o Aifu. Parem de ver a Artoria como o Aifu. Seus invertidos do caralho. Ou só o Shiro que merece ela, tá? Deixa ela com o Shiro, seus putos. Vamos pegar a Rin. Vamos, vai pegar a Rin, saco. Olha, essas guri aí. A Artoria não. Deixa eu morrer lá bonitinho, do jeito que ele tá, tá? Suas divertidas. E quem casar com a Mestre vai morrer. Bom, vamos pro próximo etapa. Aqui é o lugar pra você invocar e casar. Show. E aqui em Minhas Esposas é o lugar pra você mostrar e ostentar as suas Wifes. Então se eu colocar aqui, ó... Esse prom... É só colocar M&M. É só colocar M&M. M&M, beleza, ó. M&M, eu mostro aqui, ó, todas as minhas casadas. No caso eu só tenho a Kumentsuyori. Eu não posso casar de novo aqui. Eu tenho um prazo de três horas pra eu casar de novo. Então não tem como eu mostrar como ficaria com várias. Mas isso daqui, ó, eu mostro quais são as minhas Wifes. Se você quiser conversar com alguém e mostrar as suas Wifes, o lugar ideal é aqui. Entendeu? Aqui é só pra rodar, tá? Então não ousem ficar mostrando casadas aqui, porque aqui vai estar uma suruba de coisas acontecendo. Beleza? Mas você não pode mostrar casada, eu desabilitei. É, ela está desabilitada ainda. Bom, vamos para a próxima etapa. Essa aqui é a parte. Divorceia lá, mostra como é que se divorceia pro cara. Eu não sei como é. Você colocou, é, Divorce. Cifrão Divorce. Eu esqueci de colocar aí, eu coloco depois. Eu tenho que divorcear aqui, né? Acho que eu coloquei aí também. Cadê? Não coloquei não? Não coloquei não. Não coloquei, eu tô com a Rádio vai atualizar. Eu vou editar depois, sei lá. A Rádio vai atualizar aí, se você tiver qualquer coisa, só vê ali. Mas vai ali até divorceia dela, copia o nome dela. É. Ó, Spoilers. Cadê, cadê? Como é que é? Não, é no de baixo. É no de baixo. No Minhas Casadas? É. Tá. Lá só serve pra rodar. E aqui? É, Cifrão Divorce. Cifrão Divorce, assim? É. Espaço. Só? Envia, sim. Só. Ó, personagens divorciados pelo registro, removidos da Restore List, mais 86. Ó, beleza, você confirma o Divorce? Sim, yes. Nossa, o coraçãozinho partido, que triste. Nossa, o caso junto mais curto que eu já fiz na minha vida. Mas é isso aí, ó, tá vendo? É assim que funciona. Bem simples, se você quiser se divorciar. Então se agora eu colocar MM, vai aparecer aqui, sem resultados. Eu ainda sou forever alone. É assim que funciona. Vamos pro próximo, spoilers. Aqui você vai dar spoilers pra quem quiser, do jogo. Ou sobre efeito em geral. Aqui é pra você, se você quiser adicionar a friend score de alguém, pegar a friend score de alguém, ou compartilhar a friend score, ele tá aqui, ó. Memes. Aqui é pra você colocar memes. Já tem o meme que coloquei da Arthuria com a Guinevere. Essa Guinevere fake aqui. E depois vem o Lancelot e ela sai triste. É isso que acontece. Essa é a vida, pessoas. Dúvidas. Dúvidas. Como é que eu jogo? Roubo de casadas. Eu vou lá e respondo. Vai ver o vídeo do Kay. Pronto. É assim que funciona, entendeu? NSFW. Eu postei aqui só um exemplo. Eu postei no YouTube, esqueci. Vou ter que censurar essa merda. Então, NSFW em geral. Você pode colocar tudo, qualquer tipo de putaria desfeita que você encontrar aqui. Tudo mesmo. Até mangá. Dú. Funciona. Aqui, mano. Esse canal aqui é mais 18. Então, se a pessoa não tiver mais 18, ela não entra aqui. Beleza? Então, se você for menor de idade, você vai ter que mentir no perfil do Discord para conseguir entrar aqui. Só isso. E o Save to Fall Work é só imagens um pouco sensuais e erradas, mas que dá para a pessoa passar de boa, entendeu? Por exemplo, as versões doles aqui das deusas lá de Babilônia. É mais tranquilo. Não tem nada abusivo e sensual demais aqui. Agora, o NFSW vai ter tetas, vai ter mamilos, vai ter coisas absurdas. Então, vocês decidam onde vocês querem entrar. Aqui, em canais de voz, eu coloquei duas launch time, com 10 pessoas cada, para você entrar e falar com quem quiser. Show. Eu estou aqui usando como exemplo o Galahad aqui. E o chat NFSW, se você quiser bater um papo só sobre coisas... É... Coisas de feitos, né? Coisas de feitos. Esse é semempeito. E é isso aí. Esse é o servidor. Se você tiver qualquer coisa para comentar, comenta aí. Me diga o que vocês acham. O link vai estar na descrição e no comentário fixado aí. E é isso. Sem mais delongas. Tem alguma coisa para acrescentar à verdade? Não roube minhas live. Vocês vão ser banidos. Vou logo avisando. Não roube minhas live de lugar na rádio. Mas falando em ban agora de forma séria, pessoas. Se vocês desrespeitarem as regras, vocês podem ser banidos. As regras são muito toscas. É sério. É muito escroto você conseguir desrespeitar essas regras. Bom, é isso. Grande abraço. Valeu, falou. Fui. Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto